Olá, galera do Portal Art Blitz, eu sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. A gente vem hoje com um novo papo de folhetim. Vocês já estão vendo o meu convidado, convidado super especial, que a gente está revendo nessa malhação sonhos. A gente adora, ele vai fazer o pessoal dar muita risada com o personagem dele, trabalho lindo. Guilherme Ramasek, um prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Lu. Muito legal o convite, gente, obrigado. Um prazer poder estar aqui no Art Blitz com vocês. E muito feliz, muito feliz com essa volta aí, com essas risadas. Foi um processo tão prazeroso e a gente pode rever e reviver, né, de uma certa forma. Muito legal poder, sabe, rever cenas de seis anos atrás e lembrar do dia. Você fala, caraca, aconteceu isso esse dia. Eu nunca tinha passado por essa experiência, sabe? E vem cá, e João, assim, na tua carreira? Eu estava dando uma pesquisada, ele veio no momento que você estava acabando faculdade de jornalismo e você recebe um convite desse, né, que é um papel difícil, né, porque esse personagem vai fazer humor, vai fazer esse personagem, é um personagem, é um nerd, é um personagem todo diferente, né? Como é que foi pra você e o que significou pra você, em termos de início da carreira, pegar o João em Malhação, que é uma escola, né, de atores que todo mundo fala? Nossa, uma escola. E no meu caso ali foi, acho que, uma das melhores fases, assim, desse ponto de vista de aprendizado. Eu estava na faculdade, né, eu sempre quis ser ator, mas, assim, como é um lugar meio desconhecido, era, pelo menos na época, eu era lá de Minas, não sabia como entrar, então eu estava estudando jornalismo também, que eu acho que é uma profissão super interessante e agregadora pra gente como ser humano. Aí rolou esse teste, eu passei, o Fabinho Zambroni me ligou e me chamou pra começar a trabalhar com o que eu sempre quis, né, então estava dentro dos meus planos, apesar de eu estar na faculdade, sabe? Então, eu meio que larguei, mas eu não sinto que eu abandonei, eu estava lá crescendo enquanto chegasse a hora. E, cara, foi muito legal, primeiro porque o João, de uma certa forma, o humor dele, acho que o jeito que o personagem precisava ter já existe em mim, entende? E eu acho que isso foi um grande, não diria facilitador, mas uma grande potência na qual eu fui embora nela, entendeu? Eu falei, cara, eu vou jogar, então, dentro de mim, porque já que é isso que eles precisam, sabe? E aí foi, literalmente, eu conseguir me reconhecer como ator, conseguir achar meus confortos, conseguir buscar novos desafios, então, foi uma escola, não só no presente da Malhação, como uma escola que me ajudou a pensar muito no futuro, a pensar, cara, tá, agora eu preciso desenvolver essas áreas da minha atuação, porque no lugar da ironia, no lugar do improviso, do jogo, eu sinto que eu funciono, mas, às vezes, as cenas mais técnicas, eu tenho mais dificuldade, então, vamos procurar melhorar isso, sabe? E era um ambiente muito propício para poder experimentar, porque todo mundo era muito gente boa, todo mundo, a equipe, a direção, sabe? A gente era visto como pessoa mesmo, sabe? E é muito legal nesse mundo de hoje, onde a gente é visto muito como números, né? E a gente se enxergava, se ajudava. Então, foi muito bonito o processo como um todo, e eu acho que, do meu ponto de vista, não haveria hora melhor para eu entrar e começar a minha carreira ali, com todas aquelas pessoas que, até hoje, têm uma conexão incrível, sabe? Então, foi muito lindo. Legal. E você falou esse negócio que se enxergou um pouco ali, você diria o quê? Na linha da timidez, ou de jogar, gostar de jogos? Qual foi a linha que você absorveu de você para o João? Cara, o João, ele fala tudo o que ele pensa, num lugar de... E com a consciência disso, entendeu? Ele sacaneia, às vezes. Porque, às vezes, não precisa de falar alguma coisa, mas o momento, ele te proporciona ali, e você escolhe ou não fala. E o João escolhe, e eu também acho que sou meio assim. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, entendeu? Então, eu acho que, nesse lugar, a gente conversa muito. Eu amo jogos também, mas eu acho que, no lugar da atuação, isso não influenciava muito, sabe? Apesar de eu, assim, me reconhecer demais nesse lugar, de pessoa que prefere ficar em casa, prefere ter seus amigos mais íntimos, mas eu digo mais nesse lugar da ironia, da acidez, sacou? E o João, é legal que ele me proporcionou chorar como ator também, sentir dores, né? Apesar dele ser engraçado, ele sentia muitas dores. E eu sinto que eu sou um pouco esse cara, que é triste pra mim, mas pros outros eu quero, sabe? Ser engraçado, passar uma energia positiva, e acho que é muito nesse lugar. Ele tem aquela coisa dramática, né? Ele tem aquela... Eu nunca me... Aquela cena, acho que pra você deve ter sido também muito legal. Aquela cena dele, acho que foi quando ele descobre a gravidez da mãe, né? Da Dandara, que ele se recolhe no sofazinho ali e vira um quarto bebê, não foi? Com o dedo na boca. Cara, ele tinha muito esses momentos de infantilidade extrema. Essas dores eram muito doidas, né? Ele tinha um complexo de édipo com a Dandara, essa paixão pela mãe, que é uma coisa que eu não tive a oportunidade de experimentar, sacou? E foi muito legal fazer isso. E a dor do amor, né? A dor da pessoa que sabe que é interessante, mas de alguma forma não tá encaixada em padrões que as pessoas enxergam como os padrões românticos, sabe? Esse tipo de dor foi muito legal, acho que eu me identifiquei muito, sabe? Desse amor não correspondido, sabe? Que a gente vive na vida e foi muito legal trabalhar. Cara, o João é riquíssimo esse personagem. E é muito doido ver como ele começa agora, nos primeiros capítulos, e ver como ele se desenvolve, né? Nossa, foi muito legal fazer. Os autores também, a Rosane, o Paulo, eles foram tão generosos com o personagem e para comigo também, consequentemente, né? Porque é isso, ele faz uma mega curva, uma mega curva, termina a malhação, então, completamente diferente. Não, e o legal é que daí a gente entra que a arte transforma mais ele ainda, né? Totalmente. Esse momento que a gente fala tanto, né? Como, nunca nessa pandemia, né? Nunca se absorveu, né? Consumiu tanta arte, né? A gente vê que o João, ele se encontra ali na Ribalta, né? E demorou a valorizar, né? Demorou a perceber o que acho que é um movimento brasileiro também, esse da gente demorar a valorizar a arte, mas consumir sem nem perceber que é arte, entendeu? Você só se dá conta quando fala, tá, não tem. Opa, o que era aquilo que eu tinha e não percebia, sabe? E acho que o João demorou a perceber a importância e a potência que a arte dá, né? Tipo, dá para mudar o mundo se você for focado bastante. Exatamente. Depois teve as paixões, né? A gente não pode dar muito spoiler aí, mas também acaba transformando ele, né? Eu falando que pode dar spoiler. Spoiler disse que já foi, né? Muito legal isso. Mas tem tudo isso, né? Tem, tem as paixões que amadurecem ele, né? Que fazem ele também um pouco satisfazer o desejo do outro, né? Porque ele é muito egoísta de começo e aí depois ele percebe que o amor é para todos, né? Tipo, vamos namorar, eu vou me dispor a sentir essas dores. Enfim, acho que ele no começo não faria isso. E a relação com o pai, né? Que quando o pai chega, incentiva ele a buscar o seu caminho, é muito simbólico isso, né? Acho que a presença paterna é muito importante nesse sentido de incentivar. A materna também, obviamente, mas a malhação botou cada um em um lugar de amadurecimento. E a parceria com o João, com o Pedro também, né? Do Rafa Witt, às vezes ali era... Acho que essas cenas eram as mais engraçadas na minha cabeça, assim. A Queribertos também, mas... É que a amizade com o Rafa, né? Do Pedro e o João, ela... Porque, assim, eu e o Rafa a gente se conheceu no teste. Aí já colou. Aí rolou, as coisas aconteceram, eu fui para o Rio e aí eu tinha minha casa lá, que a Globo libera quando a gente vem de outro estado. E o Rafa morava longe do projeto, então ele dormia na minha casa todo dia. E aí, não só a gente pôde bater texto e treinar, como a gente desenvolveu uma intimidade muito boa para poder contracenar, sabe? E, pô, foi muito legal, muito divertido. O Rafa até hoje é, assim, um dos meus melhores amigos mais presentes na vida, sabe? E é legal ver como o trabalho proporciona isso para a gente. Muito legal. E essa malhação, ela tem como tema, assim, a questão de sonhos, né? Você, desde então, você começou já a realizar muita coisa aí, de lá para cá, são sete anos. Como é que você fala essa coisa de sonho? Tem muito ainda, né? Você é super novo, né, Gretel? Tem, tem muito pela frente. Tem muito. Acho que tem muitas metas ainda a serem batidas. É muito legal poder vivenciar o nosso sonho e, também, ao mesmo tempo, botar os pés no chão, né? Porque, às vezes, a gente romantiza a palavra sonho. E, pô, cara, o sonho, ele não é essa delícia, né? Esse deleite da vida. Ele é tudo. Ele é o desprazer e o prazer. E a minha carreira, eu sinto que é nesse lugar também, sabe? De poder, cara, ganhar vários presentes incríveis durante esses sete anos de oportunidades. E, ao mesmo tempo, também, existem dificuldades de ter que estar longe da família, né? De, tipo, meio que mudar a sua raiz de lugar. É muito difícil e um pouco doloroso para mim fazer isso, sabe? E esses desafios, com os prazeres, estão me mantendo no meu centro, sabe? Eu ainda quero chegar bem longe de um ponto de vista artístico mesmo, sabe? De poder ter oportunidade de pegar personagens cada vez mais complexos, que alcancem cada vez mais o lugar, para poder ter uma voz minha também, de pessoa pública que opina sobre as coisas e ser respeitado por isso, porque eu acho que tem a ver a qualidade do nosso trabalho com quem a gente é. Eu acho que a gente precisa aliar essas duas coisas. E estou muito feliz porque apareceram, né? Amor de Mãe foi o último presente que eu pude gravar. e foi mágico porque eu estava, assim, um tempo sem assistir novela, sabe? Sem me dedicar a uma novela, coisa que eu sempre fiz na vida. E começou a passar Amor de Mãe, eu falava, gente, todas as cenas, os atores estão lá. Todas, todas. Pode ser uma cena que o ator não tem fala, mas ele está lá, dava para ver que todo mundo queria, queria, sacou? E aí eu falei, meu Deus, que novela boa. Comecei a acompanhar, comecei a acompanhar. Do nada, Marcela Bergamo me chama para fazer uma participação. E eu falei, pô, bora, sabe? Contra a Sineco, o Irandir, com o Vladimir, Thaís Araújo, sabe? Tive a oportunidade de estar perto, né? De aprender, de trocar, talvez até ensinar, não sei, sabe? Mas me senti muito no meu caminho lá, sabe? Foi muito lindo, muito lindo. Pena que deu uma paralisada por causa da pandemia, né? Acho que, de alguma forma, pode ser que mude algumas coisas, mas, de qualquer forma, foi, tipo assim, para esse ano de 2020, foi o que preencheu o meu coração, de verdade. Fora a faculdade, né? Eu estou fazendo faculdade na Cal também, vou me formar, o que é, tipo, outra parada aqui, que acho que me botou uma felicidade muito grande, sabe? Metas mais alcançáveis, metas mais possíveis. E é isso, estudar. Legal. Mas o bacana é que, desde uma aliação, você também passeou, né? Pelo cinema, você passeou pelo teatro, você não se acomodou, né? Você foi... Porque não é uma carreira fácil, né? Como você está falando, né, Guilherme? Não, não é... Não, e tem que pagar aluguel, né? Não dá para se acomodar, né? Tipo, aqui o Rio é uma cidade meio cara, então tem que, de alguma forma, se virar. Então, eu fiz muito teatro também. E as coisas... É legal que a vida é... Pode ser meio coisa de hipongo falar isso, mas eu sempre sinto que a vida, no momento certo, me dá uma parada. Tipo, assim, é como se... Nossa, não vai dar, meu Deus. Ah, chegou num limite. Toma. Você fala, meu Deus. É isso, sabe? Aí você acalma. É tudo... E eu acho que eu passei por esse processo umas duas vezes até entender que é assim, sabe? Que as coisas têm mesmo o seu tempo e que tudo vai acontecer. A gente precisa só manter nosso eixo, né? Só ficar de boa, na verdade, que tudo vai dar certo. E, claro, correr e atraso, né? Fazer suas coisas, mas sem se desesperar. De alguma forma, a tua percepção, o teu olhar da profissão mudou de lá para cá? Ou você, desde então, já era muito centrado, já sabia que não era essa coisa da glamorização? Cara, para te ser sincero, eu acho que quando eu era mais novo, eu pensava, tipo, cara, depois que eu fizer a malhação, a minha vida vai estar feita. Tá ligado? Eu tinha essa inocência. Mas aí passou uns anos para eu entender que não é assim, né? Não é assim mesmo. Tipo, então mudou. Mudou um lugar que era meio utópico, né? E não é utópico, não tem como ser utópico. Eu vendo aqui, vivendo, vivenciando isso, é impossível. Até as pessoas que têm todas as oportunidades passam por imensas dificuldades, sacou? Então, a parada, acho que não é, sabe, materializar, tipo, pô, eu quero estar daqui a dois anos em Hollywood. Não é assim. Acho que se eu pensar assim, eu vou enlouquecer. Mas eu quero estar em Hollywood. Alguma hora. Pode ser com 60 anos, sacou? E muita coisa pode se fazer antes disso, né? Tipo, falar um inglês perfeito, estudar em outros países, outras escolas, né? Aprender novos jeitos de atuar. Então, acho que mudou. Eu acho que antes eu era um ator mais confortado. E hoje eu sou um ator que tem consciência de buscar novos conhecimentos. E tudo acaba agregando, né? Para o ator, se você está ligado na vida, tudo está agregando. Legal. E você parece ser tranquilo, calma. Mas sempre assim, esse mineirinho? Ou, às vezes, não, 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 tipo, não pise no calo de Guilherme? É, não. Eu sou meio não pise no calo. Eu sou bem tranquilo. Bem, bem, bem de boa. E não gosto de procurar confusão. Muito pelo contrário. Eu sou apaziguador. Mas é, tipo, duas vezes no máximo que eu falo, entendeu? Se não der, eu já fico meio puto. Já fico, já cobro, sabe? Já fico vermelho. Mas eu tento me manter sempre no eixo para não... Não, tipo, ter cuidado com as pessoas também. Eu acho que é o mais importante. E você já ficou plenamente adaptado ao Rio? A questão da saudade, já sabe? É pertinho também, né? Sim, eu vou quase sempre em Minas. Tipo, de dois em dois meses eu tô lá. Fico uma semana. Moro com a minha namorada, que mora em São Paulo. Então, a gente vai pra lá também. Meio que estabeleci uma base aqui no Rio mais... Mais segura, assim, né? Porque antes eu tava meio sozinho. Morar sozinho em casa no Rio. E Rio é uma cidade mais agressiva, né? Minas Gerais é, tipo, lá onde eu morava, em Santa Luzia. Bom dia, tudo bem? Beleza? Se vai na farmácia hoje, você já tem que chegar pedindo remédio. Porque as pessoas estão em outro ritmo, entendeu? Não tem bom dia. Aí, deu uma demorada. Mas hoje, de boa, assim, entendi a energia da cidade. Já há uns três anos já que eu tô em paz aqui já. Pra gente encerrar, como é que você tá nesse momento? Você disse que conseguiu, pelo menos na pandemia, conseguir a faculdade, tá quase se formando. Gravou, finalizou a participação da novela, né? Tem alguma coisa aí que já tá essa mente aí borbulhando pra tentar fazer, produzindo? Posso dizer assim pra adiante? Lu, tem. Eu tô produzindo duas músicas. Mas, porque, já que as coisas estão meio paradas, né, tipo, o teatro não tá rolando, a televisão tá num ritmo mais devagar, enfim, e não tem como a gente fazer alguma coisa em relação a isso. Aí, eu tô produzindo duas músicas que eu já escrevi. Escrevi na época da Malhação, tô aproveitando o gancho da Malhação, sabe, pra lançar as músicas. Vou me formar na faculdade nesse primeiro semestre. E, pra te ser sincero, eu penso que eu quero terminar a faculdade antes de aparecer qualquer coisa. Porque é o último semestre, tem TCC. Eu acredito que eu vou ficar meio atarifado. E, se aparecer alguma coisa, talvez eu tenha que adiar a formatura. Mas, vamos ver, vamos deixar acontecer. Se aparecer alguma coisa interessante, não tem como recusar também, né? Ah, é verdade. Guilherme, queria que, ó, antes da gente encerrar, queria que você chamasse o pessoal pra continuar assistindo a Malhação. Porque, agora, é o que você falou, é só esse comecinho do João, porque tem muita água pra rolar, né? Muita coisa, galera. Sério mesmo. É, acompanha aí todo dia, porque não só o João, como todos os personagens, ele tem muito pra dar, muitos aprendizados. Acho que o mais importante, vocês vão se divertir assistindo a Malhação, porque a Malhação Sonhos é uma coisa muito leve, engraçada. E eu acho que isso facilita muito o entendimento de muita coisa. Então, aproveitem que a gente tá de volta, cara, aproveita mesmo, porque pode ir lá no Globoplay, pode ir lá no Globoplay. Só que a gente tá ao vivo ali, passando aquela energia pra todo mundo, todo dia. E acompanha a gente nas redes sociais também, tamo aí, arroba Gui Ramasek. Produzindo alguns conteúdos legais, tô lá dando dicas de livros, de músicas, enfim, tamo junto. Espero ver vocês em mais produtos aí, da próxima vez. Ah, Guilherme, adorei nosso papo. Adoro te ver, ver o teu trabalho. Você tava começando, mas já deu um show lá, como o João. Queria te agradecer muito pela gentileza de atender a gente, tá bom? Tô, Lu, obrigado. Eu que agradeço por ceder ao espaço, por ser tão carinhosa. Obrigado pelas perguntas também. Muito bom falar agora. Então tá bom, gente. Beijo pra todo mundo. Guilherme, brigadão, viu? Valeu, tamo junto. Tchau!